O presidente da Ucrânia pediu esta segunda-feira a realização de reuniões urgentes com o chamado Quarteto da Normandia, que inclui a Alemanha, a França e a Rússia, para debater o recente agravar de violência no leste da Ucrânia. Quase ano e meio após o início do conflito separatista, a situação prossegue violenta. Em Starogna Tivka, por exemplo, ao meio caminho entre Donetsk e Mariupol, foi registrado no domingo um ataque contra quatro veículos blindados ao Serviço de Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OEC. A União Europeia considerou inaceitável este ataque atribuído às forças rebeldes. O ministro da Defesa ucraniano anunciou, entretanto, o contra-ataque do Exército. Pelo menos três civis e um soldado ucraniano terão morrido nos confrontos de domingo para segunda-feira. Em Orlivka, os residentes sentem-se indefesos. O que se passa? Estão a matar-nos como moscas, desde o dia 25 de julho, que nos bombardeiam dia e noite. Ontem começaram às oito e meia da manhã e só pararam às quatro. O conflito separatista no leste da Ucrânia já dura há cerca de 16 meses. O balanço aponta para quase 7 mil mortos, a maioria civis e mais de 1 milhão e 400 mil refugiados. E não parece haver fim à vista para uma guerra, onde Moscou terá um dos papéis principais. bindão e mais 10 milhão e 12 milhão. Obrigado.